Olha, essa é a churrasqueira Turbo Plus de roupagem nova, olha É o mesmo modelo, mas com alguns designers diferentes, olha Esse é o mesmo cabo, bivolt, né? Um designer diferente aqui na lateral Também na frente da churrasqueira, olha Escrito churrasqueiras Turbo Plus Dois carrossel com 16 espetinhos cada um A grelha suspensa, né? Que é pra você assar o queijinho Essa é a nossa churrasqueira Turbo Plus profissional, olha É a churrasqueira Turbo Plus de roupagem nova, olha E aí É Legenda Adriana Zanotto